Nossa, assim, foi evoluindo. Ele também, como percussionista, evoluiu, assim, de uma forma tremenda, né? Então, ele é um menino que eu sempre vou levar comigo, porque veio dali também, né? A gente não pode esquecer, né? Com certeza. Mas você chegou a morar na rua também? Ou só trabalhava? Não, não, não. Morar na rua, não. Eu virava à noite na rua, mas morar na rua... Trabalhando mesmo, vendendo, fazendo escorre ali, né? Aí eu conheci o Thiago Castanho, do Charlie Brown Jr., né? Esse daí, cara, sem palavras, meu. É, meu? Te ajudou? Sem palavras. Eu tava na Augusta, sempre vendia meu disco na Augusta. Tava na Augusta, cara, de repente... Eu tô lá, tá o meu CD, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tirei quietinho lá, quietinho no canto dele. Aí ninguém quis o disco. Aí eu tava indo embora. Aí ele pediu pra um rapaz chamar. Aí o rapaz me chamou. Aí falou assim, ó... Sabe quem é esse cara aqui? Aí ele levantou o prazer, o Thiago Castanho. Quantos discos você tem na bolsa? Falei, ó, devo ter uns 60 e tal. Aí ele... Débito ou crédito? Cara, comprou tudo. Comprou tudo e deu pra todo mundo. Cara, foi o cara que eu falei assim, nem por causa de comprar o disco, sabe? Mas o cara me deixou numa alegria tão grande que eu saí à rua Augusta, cara, dando risada sozinho e agradecendo a Deus por aparecer um cara pra me incentivar naquele momento, que era um momento difícil, né? O meu filho... Eu tinha que pagar o convênio do meu filho naquele dia. Caramba, então é o Deus que mandou lá, ó... Foi um negócio muito louco, porque assim, ele ia nascer, né? E eu não podia deixar a peteca cair. E a atitude dele como artista, eu achei que foi formidável, cara. É um cara, assim, de coração enorme. Nunca mais falei com ele, mas assim, são artistas que eu encontrei durante a rua, que fizeram até eu continuar, né? O processo. É uma escadinha, e aqui pra mim é o topo da escadinha, hoje. Tá aqui no Brito, é o topo da escadinha. Que bacana, cara. Eu fico feliz, hein? Mas assim, é o topo nesse momento, mas você vai chegar muito mais longe, meu irmão. Eu tenho certeza, com essa história bacana que você tem aí, com certeza é só o começo da sua trajetória, de verdade. Vai chegar muito mais longe. É, vamos trabalhar pra isso, né? Tem que trabalhar bastante. E é levar a música a sério, né? É trabalho. Tem muita gente que não tá levando a música a sério. É. Não tá levando a música a sério, cara. Tem que levar a música a sério, porque é trabalho. Pessoal ficar batendo pandeiro fora de pensamento de trabalho, velho. Atrapalha quem trabalha, meu. É trabalho. As pessoas têm que entender que o músico, o artista, ele trabalha. Tem gente que dorme até duas horas da tarde. Ou tem artista que dorme até duas horas da tarde. Mas sabe por quê? Porque ele tá trabalhando no horário que o cara tá dormindo à noite. Às vezes, pô, o artista dorme até meio dia, duas horas. Mas ele trabalhou até tarde. Mas pra muita gente não é trabalho. Ele tá enrolando ali. Mas não é. Ele tá desenvolvendo a arte dele. O sentimento. Tô colocando o sentimento dele pra fora. pra tocar o próximo, né? Sim, sim. Então... É uma categoria, assim, que é muito desrespeitada em muitos momentos. Eu acho que na pandemia a gente teve muito isso, né, Ada? Tipo, ah, não, mas vai voltar as funções essenciais, mas não vai voltar a música, né? Mas a música é essencial pra diversas categorias, né? A gente tava até conversando com o Marcelinho do Tuma do Pagode. Ele falou assim, Leandro, tu já parou pra pensar que quando tem um show, movimenta a economia ali e tal, eu falei, claro, tá? Ele falou, cara, mas vai muito além de quem tá trabalhando ali. Aí você imagina, uma mulher que vai num show, por exemplo, ela vai fazer o cabelo, aí já movimenta o salão. Ela vai fazer a unha, já movimenta a economia da mulher que faz da manicure, né? Ela vai comprar uma roupa nova, ela vai comprar um sapato. Ou seja, movimenta a economia como um todo, né, cara? Então, acho que as pessoas tinham que entender que, além da questão social, da questão cultural, a questão econômica da música é muito importante, né? Então, tem que ter uma valorização como outras profissões têm realmente, né? Mas tu falou um ponto importante. As pessoas que trabalham na música precisam também se entender como profissionais, né? E ter essa consciência, né? De, cara, ter a consciência de trabalhar sério, né? De levar sério a música, como você falou. Esse negócio de falar, eu não dependo da música, e isso aqui pra mim é só um hobby, mano... Então vai fazer outra coisa, né? As pessoas que fazem isso, pra mim, não deve fazer isso, porque tá desrespeitando toda uma classe que batalhou pra chegar onde chegou. E engoliu sapo, né? Pra chegar onde chegou. Então, essa rapaziada tem que começar a pensar e valorizar mais o artista que ele escuta no fone de ouvido. Porque o negócio é sério, é... Eu mesmo, eu dependo da arte pra poder desenvolver o meu trabalho. Se não fosse o... Vou citar o nome dele aqui, o vaqueiro, que é um dono de um bar lá da Bela Vista, onde eu toco. Se não fosse o dono do vaqueiro, tinha coisas que eu não conseguia hoje. Entendeu? Então, tem gente que valoriza a arte, mas o próprio... O cara que tá aprendendo a tocar o instrumento, que não sei o quê, você quer aprender, vai aprender. Ou pra quê? Pra você ganhar dinheiro, ou pra você curtir uma praia com os amigos e tal. Mas nunca fale, pô, não dependo disso pra viver. Isso é muito feio, isso é muito chato. Pra quem tá ali todo dia, sendo massacrado, pra incentivar o movimento cultural e artístico. Sem dúvida. Então, eu acho que um dos pecados aí tá... Tá aí, né? E você que viu esse corte, não deixa de se inscrever no meu Instagram e nesse canal aqui também. Beleza? Tá bom? Vamos que vamos, hein?